Vou falar aqui do mês de março. No Brasil inteiro, o mês de março é o mês que normalmente tudo volta a rolar depois do carnaval. Na coluna desse domingo até falei que tem algumas atrações em março fora do Rio Grande do Sul. O Festival Psicodália, de 1º a 6º de março, o festival tem grandes nomes como Tom Zé, Jorge Maltner, Elza Soares, Pepeu Gomes. E aí março continua, na coluna também falei, março tem duas mostras, festivais de teatro maravilhosos, a Mostra Internacional Teatro de São Paulo, de 14 a 24 de março, com grandes espetáculos, principalmente com destaque para as obras performáticas do suíço Milo Hall. E também alguns espetáculos de performance do Wagner Schwartz, que foi um cara que foi muito censurado e criticado quando ele fez aquela performance no Man, aquela que era um corpo nu, enfim. Tem muita polêmica, Wagner Schwartz vem com a boba. Mas março, não só em São Paulo, Curitiba, Curitiba também tem a 26 de março a estreia do Festival de Teatro de Curitiba, um dos maiores festivais de teatro do Brasil, junto com o Porto Alegre em Cena, nosso aqui local. Mas março, nós temos aqui em Porto Alegre, eu vou tentar contar o número de shows assim, grandes, mas ali uns 20, 25 shows. Só lembrando, o Saxon, uma banda que nunca veio para Porto Alegre, uma banda de New Wave of British Metal, assim, contemporânea, de Motorhead, Iron Maiden, estará dia 13 de março no Opinião. Daí nós teremos também no Opinião, lá pelo dia 25, se eu não me engano, o Camargo e o Washington. Teremos Zé Ramalho, 16 de março, Gal Costa, 17 de março, no Teatro César, Zé Ramalho e no Horaújo Viana. Vou esquecer vários, mas... A ópera Rock Tome, no dia 21 de março. Então, Porto Alegre... Eu estava falando de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas Porto Alegre terá pelo menos uma atração ao dia nacional ou internacional, fora os espetáculos, os shows locais aqui. Então, as águas de março vêm fechando o verão para você e leia o Correio do Povo para saber aonde cada show vai rolar a partir deste 1º de março. E aí E aí E aí E aí